Então, eis que chegou o dia da EA, uma soft house que já estava crescendo bastante na época, que já fazia títulos de esporte, como o John Mayden, lançar o seu jogo de futebol. E saiu esse aqui, FIFA International Soccer. Esse jogo aqui foi sensacional demais na época, todo mundo ficou doido com isso aqui. Ele era extremamente inovador em vários aspectos, você conseguia dar bicicleta, você também conseguia dar uns dribles, mas ele tinha uma jogabilidade travadona, não era tão simples assim pra você conseguir driblar. Mas a movimentação dos jogadores era mais realista, o goleiro pulava de forma realista, o barulho da torcida era mais realista, enfim. Tudo era mais realista nesse jogo, então ele chamou bastante atenção mesmo. E foi um marco na história dos videogames, tanto que a franquia é uma das franquias mais fortes de futebol até hoje. Você vê, esse jogo aqui é de 93, 94, estamos em 2019 e ainda tem firme e forte FIFA International Soccer. No caso agora se chama só FIFA da EA. Então, muito legal aí, esse jogo aqui marcou época demais. E a versão de Mega era bem superior da versão de Super Nintendo. Eu cheguei a ter também a versão de Super Nintendo e a versão de Mega dava um couro na versão de Super Nintendo, que ela era mais lenta, meio travadona e até os gráficos do Mega eu achava mais legais. A imagem do Super Nintendo parecia que era mais lisa assim, sabe? Mais limpa. Porém, no final das contas, sem dúvida, a versão de Mega era melhor. Bingo! Ho, ho, ho! Tchau! 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 Obrigado.